E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre um luto no SBT. Pois é, faleceu uma querida apresentadora aos 61 anos de idade, ela que estava com câncer e tomou conta de seu pulmão. Vamos entender tudo aqui agora. Bom, antes de mais nada, eu sou o Washington Lisboa e peço para vocês que se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações para você ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Bom, sem perder tempo, vamos direto para a notícia, onde morreu há pouco a jornalista Margarete Pedrosa, aos 61 anos de idade. A comunicadora residia atualmente na cidade de Arassatuba, em São Paulo, onde teve seu falecimento confirmado. Ela deu entrada em uma unidade hospitalar no município há cerca de 10 dias, pois estava em um tratamento de câncer no pulmão. Os médicos recomendaram sua internação e após luta bravamente contra a doença, ela perdeu a vida. Infelizmente, ela, que de acordo com informações do site Notícias RP10, que divulga notícias sobre a cidade, a morte de Margarete Pedrosa foi confirmada pela filha da jornalista, a professora Daniela Pedrosa. Margarete trabalhou por anos no SBT como apresentadora. A jornalista descobriu que estava com câncer em 2019 e, desde então, tem tratado a doença conforme orientação médica. A piora no estado clínico de Margarete teria se dado após a Páscoa deste ano, quando ela teria sofrido dores no estômago. Infelizmente, perdemos aí essa grande apresentadora. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.